Música Só você pra me fazer largar tudo assim no meio do dia e ir morrendo pra cá Não dava pra esperar, eu tava precisando de você Eu também tô precisando de você Você nem imagina quanto Música Música Ah, eu nem acredito que eu consegui esse estágio na fazenda, amor Não, você vai garantir minha formatura Ah, então por isso que você voltou a ficar atrás da Pathy, né? Claro que não, Carlos Ô, grande baú Mó sorte de você ter conseguido esse estágio lá na fazenda, hein? Ô, vê se me dá uma força Quando for a hora de estagiar eu quero fazer o estágio lá na fazenda Vitória também Falando que é gigante, né? É a maior fazenda da região Ah, eu tô feito nesse estágio Oi, gente E aí E aí, falou com o Leandro? Ele vai deixar você fazer a segunda chamada da prova? É, o Leandro quer me ferrar, viu? E agora, hein, Rosana? Tu vai apelar pra quem? Não sei, vou tentar falar com o Edu, né? Mas você pode me ajudar em alguma coisa, é minha única chance Então, Rosana Se você quiser eu posso ir com você, preste dar uma força Valeu, Fábio É, quando eu precisei você nem acreditou em mim, né? Vixe, Marinho, isso na minha terra dava até separação E sou na bola com ela, hein, Fábio? Ô, ô Ô, Rosana Não falei por mal, mano Falei pra você se dar bem só Mariana Meu Deus, onde é que sua mãe se enfiou, Felipe? Calma, pai, você tá muito nervoso Fica tranquilo, tá? Eu não devia nunca ter ido viajar e ter deixado você aqui Mas agora eu tô aqui e vou cuidar de você, tá? Bom, pai Mariana Mariana Filho, a Clara não tava nessa festa em que sua mãe se... Em quem sua mãe passou mal? Não Ela só vê depois que eu chamo em ela Tá legal Tá certo Se é assim... O que eu vou fazer? Oi, Edu Oi, filho Eu não tava aguentando calor, resolvi tomar um banho de cachoeira Por que isso, Edu? Por que isso? Porque você vai pegar o primeiro ônibus e vai voltar pra São Paulo agora, Mariana Eu posso explicar, as coisas não são assim Ah, não E como é que as coisas são? O Lipe te contou sobre o lanche aqui em casa e que eu... Edu, vamos conversar Sim, eu tô esperando você me responder Como é que as coisas são, Mariana? Então, eu vou te dizer como é que as coisas devem ser Você vai pegar o primeiro ônibus e vai voltar pra São Paulo pra se tratar Porque é disso que você precisa Se tratar Edu, eu não vou admitir que você sozinho decida o que eu devo e o que eu não devo fazer Isso não tá certo Ah, o que é que tá certo, então? Filipe, vai, vai tomar banho Vai pra conversar com a sua mãe Vai, meu filho, vai tomar banho, por favor O que é que tá certo, hein, Mariana? Diz pra mim, o que é que tá certo pra você? Foi a bebedeira que você tomou, o escândalo que você fez, o constrangimento que você fez nosso filho passar É isso que tá certo pra você? Não, não, claro que não Então você deve concordar que eu tô certo, querendo que você volte pra São Paulo pra retomar seu tratamento Edu, eu não sei como isso foi acontecer, eu juro que eu não sei Agora é testemunha, tava tudo indo tão bem Foi a Amelinha, foi ela que provocou tudo isso Ela colocou bebida no meu suco, ela mesma me confessou Eu não tenho culpa, Edu Você explica isso pro seu médico, pro seu psiquiatra, lá em São Paulo, que é pra onde você vai voltar agora, Mariana Edu, como é que... E o Lipe, como é que eu vou deixar o meu filho assim, com raiva de mim? Escuta, você faz as burradas e quer que eu faça o quê? Você sabia que teu filho não tá querendo mais ir na escola? Você sabe por quê? Porque os amigos ficam falando pra ele que a mãe dele faz escândalo Que é bêbada, que é drogada Essa vida que você quer pro teu filho?